E aí gente, tudo certo? Sou o professor Silmar Neck, professor de administração aqui do Rico Domingos Concursos. Nessa reta final do concurso da SCGAS, no concurso da CELESC, principalmente, que a gente vai ter primeiro, trazer uma dica que é comum para os dois, então você vai poder aproveitar para os dois editais esse assunto que é comunicação. Então, primeiro, dando uma olhada no edital da FEPES, que vai fazer a CELESC, ela traz ali, atendimento ao público, comunicabilidade. Precisa necessariamente, por provas passadas, analisar um pouquinho sobre a comunicação, como é que funciona. No da SCGAS, que tem um pouquinho mais de corpo, traz lá no meio de noções de administração o termo comunicação. Então a gente tem que olhar, independente se você está estudando para os dois ou para um ou para outro, enfim, é um tema correlato que a gente vai precisar revisar isso, vai precisar buscar um pouquinho disso. Então olhando para a comunicação, especificamente, antes de entrar no processo de comunicação, como é que funciona a comunicação? A ideia de comunicação é tornar comum uma ação. Aconteceu uma ação, eu quero deixar comum para as pessoas. E a origem de tudo se dá a partir do dado. O que é um dado? Um dado é um registro que não tem qualquer significado, é um código qualquer, aleatório. Ocorre que quando a gente junta uma série de dados que começam a fazer sentido, por exemplo, um monte de rabiscos no quadro, que me traz um sentido? Isso é informação. Então o conceito de informação é um conjunto de dados com determinado significado. E a comunicação, onde é que entra nisso? A comunicação é quando eu pego esta informação ou uma mensagem e transfiro para outras pessoas, deixando todo mundo consciente desta informação. Eu torno comum esta informação. Mas para isso é necessário que o destinatário receba e compreenda. Então não é simplesmente enviar uma informação. Agora o que a gente está fazendo aqui com esta dica não é comunicação, porque eu não estou recebendo feedback de você. Mas com a pessoa que você está em casa, ao seu lado, você pode te comunicar. Você passa uma informação e ela recebe também, certo? A comunicação necessariamente é um processo bidirecional. Ela precisa ser nos dois sentidos. Vai através do emissor e volta através do receptor. É um processo mecânico que eu vou representar aqui no quadro e mostrar como é que funciona basicamente. A origem de tudo é com a fonte, com a origem. É onde a informação é gerada, onde a informação começa a ser criada, na verdade. Então eu pego aqui a informação ou a mensagem e sai da fonte da origem para o codificador, para o transmissor. O codificador ou transmissor é aquela parte da comunicação que vai verificar. Para quem que eu vou mandar esta informação? Como é que esse ente para o qual eu vou enviar a informação vai receber? Qual é a forma de códigos que eu posso utilizar? E o codificador ou transmissor pega esta informação, esta mensagem e transforma esta informação, esta mensagem em um código. Código ou sinal e envia através do canal para o destinatário. O canal é o espaço físico entre as pessoas, entre os interlocutores, certo? Então eu transformo esta informação, esta mensagem em um código e transfiro através do canal. E o decodificador ou transmissor é quem vai receber este código, este sinal e transformar novamente em informação, novamente em mensagem, transformando novamente em informação, mensagem, entregando para o destinatário final. O destinatário final é quem de fato precisa compreender, quem precisa entender e ele precisa necessariamente dar um retorno. E esse retorno a gente vai chamar de que precisa existir o feedback. Esse feedback, gente, ele pode ser simplesmente em uma conversa, a pessoa está olhando para você, ela balança a cabeça, isso já é um feedback. Pode ser em uma conversa de WhatsApp, quando a pessoa responde a sua mensagem, você precisa necessariamente ter o retorno de que a informação foi recebida. Aí eu tenho o fluxo de comunicação fechando, tá legal? Então não esqueça, para a comunicação acontecer, ela necessariamente precisa ir e voltar necessariamente. Só que aqui no canal de comunicação tem um outro elemento que não foi colocado ainda e todo o processo de comunicação ele existe, que é o ruído. Enquanto eu estou aqui conversando com você, além da minha voz, você está ouvindo mais algumas coisas. É o ruído. Necessariamente, todo o processo de comunicação, a gente tem um ruído interferindo no processo de comunicação. Um ruído. Ele entra através do canal. Ele entra através do canal. E adultera esse código, ou seja, você não está ouvindo simplesmente a minha voz. Tem algum outro ruído ao lado, por perto, acontecendo. Lembrando que o ruído não necessariamente, ele trata de sons. Então, muito embora a gente associe ruído, ruído pode ser qualquer outra, uma imagem muito gritante, cria ruídos também. Então, ruído é tudo que atrapalha o processo de comunicação. Uma pegadinha muito comum de fazer referente ao ruído, e a FEPES já fez, e a IESES ainda não, mas a FEPES já fez, é falar que a comunicação é eficiente, a comunicação é eficaz, é quando eu consigo eliminar o ruído. Não dá. Não dá para eliminar o ruído. O máximo que a gente consegue é reduzir a influência do ruído. Mas a gente sempre vai ter o ruído presente nesse processo de comunicação, tá? Ainda acho que vale a pena depois dar uma olhadinha com calma nos problemas de comunicação, que podem acontecer aqui na fonte, aqui no canal, ou aqui no Destinatário, tá legal? Mas isso eu deixo para uma próxima dica. E aí, acompanhe com a gente aqui no Rico Domingos, que constantemente a gente vai trazer mais dicas para essas próximas provas que você tem pela frente. E aí